Música 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 Qual a diferença do Stoa e do Tidia? A diferença do Stoa estrutural, do Stoa de concepção e do Tidia 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 é um Música Então o Moodle o que se tem que comparar é o Moodle e o Tidia que são Avas, softwares Você instala o software no seu servidor e você oferece esse ambiente virtual de aprendizagem aos seus alunos, professores da escola, então o Moodle é um exemplo de uma Ava E o TG é outro software, outro exemplo de uma árvore. A USP, a gente tem o mundo do Stowa, o mundo da Pogna, tem mais rápido. Eles colocaram todos os seus ambientes no meio do mundo. Mas tem o mundo da Taini, tem o mundo de outros muros, são todos árvores, certo? O mundo da odontologia, eles têm certas necessidades que eles precisam dessa autonomia. E tem o TG, AE, que é uma instância, é um uso de... É uma instância de uma aba que, também, um grupo de professores, no caso da Poli, eles oferecem toda a comunidade musical. Na educação, por exemplo... Alguns professores são da Faculdade de Educação. Alguns professores usam o TG e outros usam o Stowa, por exemplo. Mas a impressão que eu tenho é que o Stowa, por exemplo, possibilita mais essa interatividade. Enfim, a avaliação do Stowa, enfim... A avaliação do Stowa, enfim... Qual é a concepção que está por trás de uma e de outra, né? Porque o critério para escolher um ou outro vai... Diversas variadas, né? De praticidade, isso e daquilo, né? É... Talvez, de determinada maneira, visão de como implementar tecnologias, você teria uma pesquisa, um levantamento das funcionalidades, aí você escolhe um, entendeu? Mas, como eu falei, é um espiraco... Aquela coisa feidarada... E essas cores são muitas vezes feitas de outras formas, em meio ao caso, entendeu? O TG veio de um projeto de pesquisa da FAPESP, que foi de 2006 até 2010, eu acho, e foi um produto Dessa pesquisa, assim ficou implementado, tal? E o muro do Stowa veio meio de carona... Nessa... É... Veio... Veio os... Veio os... Veio os... Junto com o curso de licenciatura em ciências e o fato que foi criar uma equipe que tinha a capacidade... Eu acho que no caso de uma instituição como a USP, é mais do que apropriado de ter várias possibilidades, várias avas, mas eu reconheço também a confusão que dá. Eu vi uma vez... Um... Um... Indicações para um aluno da Poli, de apoios de ambiente a cada uma das suas seis disciplinas. Eu tinha seis ambientes de apoio diferentes. Uma disciplina usava o muro do Stowa, outro no TG, outro... Um lugar no Facebook, outro numa página web, entendeu? Aí eu falei, nossa, isso é tristeza mesmo. Mas, no outro lado, eu fico muito... Eu acho muito correto de ter essa multiplicidade de plataformas e de possibilidades. Porque se você impõe em cima um único arco, um único merenda de fazer as coisas, você... Então, né? Eu volto naquele... Aquele oposição. Modelo industrial, modelo artes... Não sei não. Quando você impõe um modelo industrial, impõe em cima, dentro de um lado, um modelo. Que você consegue... Boa qualidade, valor de produção, né? Mas, pelo outro lado, você tira autonomia de experimentação. Na qualidade de... Na qualidade de professora do estado, eu tive a oportunidade de ser na Maria de Forna, no curso de especialização em ciências sociais. Foi muito importante na minha formação. A avaliação que eu faço em relação a esses ambientes de aprendizagem e formação de professores, né? Existe uma certa dificuldade em relação aos processos de colaboração. Eu acho que um problema desses ambientes de formação para professores é a questão... Os processos que se colocam no AVA para a colaboração. Eu acho que ainda existe uma dificuldade no desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Eu acho que existe uma dificuldade desses ambientes de... Dos próprios tutores, até, de entenderem a própria estrutura de um projeto interdisciplinar. Como que pode funcionar um projeto integrado de pesquisa. E eu acho que esse gap, né? Na formação dos próprios tutores, eles têm limitado muito o sucesso desses ambientes. A dificuldade de utilizar ferramenta para a colaboração. Eu acho que a gente ainda está nesse processo de entender, em primeiro lugar, a questão pedagógica. Como entender, no nível da teoria pedagógica, das teorias de projetos, o que é um projeto interdisciplinar. Acho que existe essa primeira dificuldade. E a segunda dificuldade é que não se reflete, né? Esse não entendimento inicial se reflete num trabalho que deixa a desejar. Que a colaboração fica bem limitada. Ao meu ver, como aluno, na professora da aula de ensino ambientes. Eu gostaria de saber o que é a sua experiência em relação a isso. Aos projetos interdisciplinares, a colaboração. É, não, eu concordo com as duas coisas. O mundo é um software, um sistema, que foi feito mesmo para ser análogo a uma sala de álbum. Com quatro mundos. E ele pega algumas limitações por causa dessas analogias que os conceitos dentro do software fazem. Então, com a colaboração, é possível configurar o ambiente do jeito que você quiser para implementar processos colaborativos dentro do mundo. Mas é difícil. E você precisa conhecer muito do mundo para poder fazer. Ele tem um certo viagem. Se ele definir as coisas, são mais fáceis do que outras. E por causa dessa analogia que o software faz, com uma sala de álbum tradicional. Essas coisas mais colaborativas, deixar o lucro, como você contribuir, não são tão ouvidas de como fazer. Então, eu conheço isso. E não queria falar sobre a rede social, que é a outra parte do projeto do Store. Mas lá, o conceito que guia o design de software, não é uma sala de álbum que você coloca para a alunos dentro. O software é um perfil, o perfil de um indivíduo que faz uma rede de pessoas. E lá seria muito mais óbvio, mais fácil de implementar essas coisas colaborativas, ou como você falou depois, de integrar grupos de artes diferentes. Mas o que eu vejo numa universidade como os alunos? Eu não sei se o critério da popularidade, né? Talvez não é mais adequado, mas o mundo do Store fez sucesso. A lei social está sendo usada, mas não fez. Não viu o mesmo tipo de uso. E o fato é que, na situação que estamos lá agora, o engajamento dos alunos é via os professores. Então, o Moodle é legal no software porque ele entra na cabeça dos professores. É a próxima experiência deles. Porque é aula para uma sala de álbum. Então, o Moodle é legal para aquela... Olha, o título da minha apresentação até faz sentido, né? A educação em transição. O Moodle é um passo pequeno para... No diz respeito, a tecnologia é um saldo de álbum. E o rei social é um passo maior e é mais difícil para professores, e o rei social é mais difícil para alunos. Mas, como o Moodle muito bem lembrou, quando ele me ofuscou no início... A gente tem que fazer esse passo grande, né? Mas eu vejo o meu trabalho com o Moodle do Store como um pequeno passo. Cara, com isso é um saldo que eu洲, não, não, não. A gente tem que fazer isso de antes aí, que eu sempre vou seguir o próximo de nós. Não... Não. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri